Porta-voz do Movimento Brigada Sanana, Roseiro Manamer da Cruz, Lamenta, teve sua declaração deputada, Nélia Soares Menezes. O movimento Brigada Sanana, Lamenta, teve sua declaração deputada, Nélia Soares Menezes. O movimento Brigada Sanana, Lamenta, teve sua declaração deputada, Nélia Soares Menezes. Foi saída, foi retornada à confiança russo povo através do partido histórico Fretlin. Nós somos heróis, que é o processo de luta com o Rascão. Nós somos o parlamento nacional. Nós somos a defender o valor histórico do espírito lutaniano. Nós somos o humanismo, a solidariedade, o domínio. A caridade nós somos heróis, os veteranos. Nós somos a morrer, nós somos a idade feira na sua zona. Nós somos a situação difícil, nós somos a luta com o Rascão. Nós somos a outra pessoa. Tamba comandante em cefras Valentindo. Líder carismático, Karela Seleano Guzmão. Rascic, durante resiste e há ilítero. Sempre morres, Hóan, Hamláha, Toba, Noteros, Hamilton, Popovu. População. Lílio Férico, NúlatuaHeira, Timan, 1999. Liberta Timor-Leste, Lírusic, Consulta Popular, Referendum. Nós somos a igreja. Dícanoη Tumbo. Deputada, Idares Kik. Nós somos a luta nacional. o líder nacional carismático que era na Guzmau, o herói Siraceluk, usa o privilégio do Parlamento Nacional e o Mufuco do Parlamento Nacional. O que questiona o ataque à ação caritativa ao comandante Mcefi das Forças Armadas Valentim que era na Guzmau. O que desvaloriza o valor histórico e o espírito de luta não insulta muito os heróis da pátria não amam o veterano Siraceluk e não tomam a luta independência no desenvolvimento raio de Nenian. O portavoz não condena a atitude na declaração de deputada Fretlín Nenian que desacredita e não desvaloriza o valor histórico e o heróis siranianos. O portavoz não condena a atitude na declaração de deputada Fretlín Nenian que desacredita e não desvaloriza o valor histórico e o heróis siranianos. O partido Fretlín Rássic utiliza o aproveitamento política para poder e não desvaloriza a conspiração que viola a Constituição o regimento parlamentar nacional e o assalto do poder na mesa do Parlamento Nacional. Não desvaloriza o governo e a legalidade constitucionalmente. O governo de facto é o princípio do Estado do Direito Democrático e o RTA. E o governo de fato é a criabilidade e a dignidade do Estado e do povo nação do Timor-Leste e o mundo internacional e matam. Programa no ação caritativa de Sanana Guzmão Hálo lá se é situação normal mas é o momento nação roto e no mundo incluído o Timor-Leste enfrenta a ameaça à pandemia COVID-19. No Estado aplica a política e o Estado de emergência onde prevê a liberdade para o povo do Timor-Leste. E a segunda Laura Sanola licenciou a fulana deputada Fretlín Nélia Soares durante a Serté que era o continente de Sanolo o povo continua a ler e babemos condição de escola na estrada de Nafatim mas bem que era a Sérana Guzmão foi na Háquiforda que era a visita e na Namensira que era a condição real e a base. Abraão Amaral se sinto fuga se amém.